Música Meu amorzinho ama a mãe dele, ama Ele assiste com a mãe dele, ele dorme assim com a mãe dele Ele faz tudo com a mãe dele, aí ele vai ficar 15 dias fora sem a mãe dele É, é, meu Deus, que eu vou pra estola Eu vou pra estola Que limpa, que limpa Olha lá, dá uma paradinha, uma pensadinha, uma mordida na maçã Ó, a boca cheia de maçã, uma analisada na rua Aí, menina, agora sim, viu Eita, menina Dizeram que fique só aqui um parafuso Que aí o vento não... Não coisa mais, né Vamos lá, tá vendo Lulú Lulú Lulú, irmão Jesus disse que teu Estrogonofe estava tão ruim que nem cachorro come Ei, de estrogonofe azedo Mãinha, fala tanto da senhora, diz que a senhora é uma velha voadora A irmã sabe da verdade, a irmã tem visão de Deus Foi Que a senhora voa na vassoura por aí A tua mãe tá vindo de vassoura pra limpar a tua casa, aí Meu Deus, vem assim Dizem que o Lulú faz um estrogonofe azedo Ele falou, o Lulú faz um estrogonofe tão azedo Na casa dela eu comi, tava com gosto de azedo, cheio de mosquito Você comia o estrogonofe, irmão? Comi não Não, porque ela só não tinha autorizado Bom, Clifford, olha Não, mas o que tá lá não comi Não, qualquer vez a pessoa prepara uma janta pra uma pessoa Ai, como ele é educado E moinha vem com a equipe dela ali, parca em casa E traz a radiola dela Ela é a radiola dela bem alta Aí todo mundo tem que falar gritando Ai, tu vai vir pro aniversário da porta? Quando é? Mesversário, mês que vem a gente já faz o três meses, viu? E vai ser o que? Pra trazer pra porta de presença, tem sugestão? Tem, traga os ferrolinhos pra gente pregar ela Parafusos É os presentes, traga embrulhado, viu? Vamos mandar o convite Vamos mandar Venha, vamos caminhar na floresta Venha Vem Vem, Clifford Vem Ai, meu, pula, pula Cheio de folha Eita Mas tu se senta uma criança, né? Não é, é mesmo Vem, mamãe Vem Mamãe, sobe você Vem 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 Good boy Vem, eu vou subir você Ai É o que? Estátua, é? Olha o outro Olha o outro Ei Tá fazendo o que aí na moto do meu marido? Ei Quer levar pra tu? Quer levar? Quer não? Quer não? Tem certeza? Por quê? Faz teu estilo não, né? Só o que? Que isso? É uma moto, é? Então é moto, né? Moto é moto Trabalha melando tudo Ele tá perguntando Se você vai colocar no lixo Para quê? Aí eu digo o que? Não há roupa Quando eu marcar o senhor Eu falo o quê? Redman Redman Chega a tarde Larga cedo Olha aí É É É É o quê? A mensagem de seguidora E é É aquelas que pedem lanche, é? Redman Redman Fala aqui de novo Redman Significa mão de homem Sim E o senhor trabalha como Redman? Também? Trabalho Olha aqui Olha a manhã Gente, disse Olha essa véia coroca aí, ó Disse Ele falou A véia coroca e as bailarinas Eu tô indo pra lá, talvez Pra semana Eu vou ligar pra ele lá Ele pode tá fazendo de algum help, né? Ele tá na pintura Como é que é a história? Lá no home deep Aconteceu o quê, irmão? Fala aí de novo Não, irmão Isso assim Não, é sim Fala aí de novo Ele falou Que uma mulher lá no home deep Tava dando em cima de Flávio E Flávio nem ligou Virou a cara Misericórdia do cachorro Fugiu lá pra mata, minha gente Cheio de peru Que cachorro atentado E o irmão fica ali no meio Porque ele fica com medo de descer Olha a praia Pirou ali, minha gente Tá vendo ali, ó Cadê? É lotado de pirou Olha o safado ali, ó Pra cá, Clifo Vem Vem pra cá Eita, o pai dele tá ebrabo Vem assim embora Que coisa feia Ó o irmão aí, ó Tiroteio É tiro pra todo É nada Meu coração tem dona Tem dona? Qual é o nome dela? Todo mundo sabe É, todo mundo sabe A gente não sabe não Todo dia ele chega aqui Conta uma história diferente É uma menina da fundação É uma menina psicóloga É uma menina corredora Um sushizinho agora Vamos ver se entra, né? Que eu tô meio enjoada Minha gente, não é grávida não Ixi, que boquinha, tronchinha Deixa eu ver Clifo, desses stories Só é seu agora Só é seu Eita, que festa Eita, que festa Que alegria E aí, meu amor? Tudo bem? Como foi a aula hoje? Foi bom mesmo? Eu, é Minha amiga Esqueceu de dar o número dela Foi Número de quê? Dela, de telefone Ah, foi? O que vocês iam conversar hoje, era? Eu ia falar pra ela Que era eu Ah, sim Sofia já tá aqui Na paradinha dela Pegando o sanduíche dela Aqui na samba E do Walmart Ó Tá vendo? Aí ela mesmo Passa ali o cartão Será que ela vai saber? Ó, tá precisando de ajudante Aqui, ó Hora do pagamento Muito bem Tá uma moça Eita E aí? Pode Pode Isso aqui pode Isso aqui não tem endereço Nem nada não Isso aqui é só notinha Tem o quê? ID Tem não, mamãe Tem sim Tem não Aqui, ó O número da conta não fala Não fala nada, entendeu? Só mostra o cartão Eu capto Tchau Mas é só isso Eu vi uma vez Tem não ID É isso aqui? Sim É o ID O número da ordem O número dessa Desse pedido que você fez Vinho Dando beijo No vovô dele Eita Vai ter que ficar aí agora É? Ele tá parecendo uma raposinha Bora Deu uma abraçadinha Deu uma abraçadinha Deu um pai Ele pulou no colo de pai E ficou Aí ficou Chegou Suspirou agora Forte Deu uma abraçadinha